Bem-vindo ao Nesp Notícias. Hoje preparamos um jornal especial para falar sobre intervenção militar. O Brasil já vivenciou uma ditadura entre os anos de 1964 e 1985 e recentemente o assunto tem ressurgido em manifestações populares. A edição desta sexta-feira, 22 de junho, começa agora. Boa tarde. Para falar sobre esse assunto recebemos mais uma vez aqui no estúdio o professor Max Vicente, do Departamento de Ciências Humanas da Unesp. Max, muito obrigada por aceitar esse nosso convite. É um prazer imenso sempre estar aqui. Bom, o professor Max, ele vai nos ajudar a entender as circunstâncias que levaram ao golpe militar de 64 e como os novos pedidos por intervenção militar no Brasil se relacionam com esse passado recente do nosso país. Em 1964, os militares tiraram do poder o presidente eleito João Goulart. Destituído o suposto governo comunista, foi instaurada a ditadura. Com ela, passou a vigorar uma nova Constituição. As eleições foram canceladas, o Congresso dissolvido e os partidos políticos extintos. A criação do Ato Institucional nº 5, quatro anos depois, colocou o país num clima de repressão. Acabou com direitos fundamentais, proibiu protestos e permitiu a censura prévia de veículos de comunicação. A passos lentos, a reabertura devolveu a democracia ao Brasil há pouco mais de três décadas. Mesmo assim, parte da população ainda acredita que uma nova intervenção militar resolveria os grandes problemas nacionais. O que levanta a pergunta? O que move esse pedido? Bom, professor, o acontecimento mais recente em que o pedido de intervenção militar voltou à tona foi a greve dos caminhoneiros. O que isso mostra sobre a consciência histórica do brasileiro? Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte, que há uma falta de compreensão do que foi o regime militar. Ou seja, não se conhece em profundidade por parte da população o que isso implicou para o país. Embora, em teoria, ela tenha estourado a ordem, o golpe que foi dado pelos militares, na prática foi um regime ditatorial, foi um regime de repressão, de combate aos princípios fundamentais dos direitos humanos, da democracia. Ou seja, conseguiram criar um clima no país onde aparentemente, e vou ressaltar muito isso, aparentemente havia tranquilidade, ordem e progresso. No entanto, o que de fato aconteceu quando acabou o regime militar em 1985, é que nós iniciamos a chamada década perdida. Ou seja, desde 1980 até 1990, o país entrou numa recessão, como poucas vezes na história, incluindo a de hoje, chegou a essa dimensão. Ou seja, foi uma coisa muito ruim para o país, em termos do que seria princípios dos direitos humanos, da democracia e assim por diante. Na situação atual, o que ocorre é mais ou menos uma volta ao passado, mas essa volta ao passado pelo viés que eu falei, ou seja, pelo viés do desconhecimento. Aparentemente, a ordem é o que todo mundo quer. E a democracia, ela se faz em termos de conflito, de diálogo, de contraposições, de manifestações, o que não implica que exista desordem. Muito pelo contrário, reivindicam as pessoas os seus direitos, manifestam a sua vontade de querer transformar algum componente que está aí sendo discutido, sendo debatido. E com isso, o que nós temos é uma situação na qual alguns segmentos, alguns grupos, pensam que voltando ao regime militar, isso daí não aconteceria, que o país voltaria à ordem, à tranquilidade. E não é bem assim. É preferível o conflito aberto do que não o conflito oculto, como acontecia nos militares, na base da repressão. Então, é muito importante que as pessoas pensem que não é a volta do regime militar, os militares, que vão trazer tranquilidade e solução para o país. Os problemas do país são econômicos, políticos, sociais, e os militares não estão preparados para tratar esses temas. Na sua visão, o momento econômico que o país vive hoje pode motivar esse tipo de pensamento, já que tem muitos mitos em torno sobre o regime econômico, a situação econômica do país no período da ditadura? Com toda certeza. O que restou para nós, mais conhecido na época dos militares, é o famoso milagre brasileiro. O país nunca cresceu como cresceu naquelas dimensões, nunca se deu tão bem em termos economicamente falando, mas tem que ser dito que tudo foi na base do financiamento externo. Portanto, parte dos problemas que nós temos hoje, incluindo a dívida externa, vem desse período. Ou seja, é como se hoje o Brasil tivesse muito dinheiro emprestado lá fora, e daqui a dez anos, os nossos filhos tivessem que pagar a conta daquilo que nós fizemos. Então, não que foi bom naquele momento. As circunstâncias permitiam que houvesse aquele financiamento, aquela abundância de dinheiro. Mas hoje a situação é completamente diferente. É uma crise que é generalizada, no caso do nosso país, que tem reflexos no exterior. No exterior também a situação não está às mil maravilhas, muito pelo contrário. É um momento tenso, não é? Haja visto a estabilidade econômica que vive o mundo, não é? Basta que tenha qualquer acontecimento para a bolsa subir e descer, é um reflexo direto, não é? E com isso, se cria essa ideia de que, voltando eles, os militares estaríamos em um período de tranquilidade econômica. Não. O problema econômico é um problema de enfoque que está sendo dado por um governo, como é o governo do Michel Temer, chamado Ortodoxo, que é a redução do Estado e, consequentemente, a falta de dinheiro e investimentos no país, não é? Então, não é bom associar essa questão dos militares, na época que estavam no poder, como sendo os fornecedores do milagre, como se o milagre fosse uma maravilha, e hoje poderíamos ter outro milagre. A situação é completamente diferente. Tá certo. Bom, no ano seguinte, as primeiras manifestações contra o governo Dilma, a Comissão da Verdade, responsável por investigar a ditadura militar de 1964, divulgou um relatório final sobre o regime. Vamos relembrar agora alguns dados apresentados. O documento apontou 377 pessoas como responsáveis por torturas e assassinatos durante o regime. Por meio de audiências públicas, análise de documentos e relatos de militares e civis, foram contabilizadas 191 mortes, 210 desaparecimentos e 33 corpos localizados. O relatório também revelou que 6.591 pessoas foram perseguidas pelos militares. Bom, professor, o relatório traz à luz uma lacuna que existiu durante o regime militar. Por que é importante um resgate como esse? Veja, eu costumo brincar na sala de aula que o que aconteceu desde 1964 até 1985 é como se nós tivéssemos uma ferida e ela não tivesse cicatrizado completamente. E ela não cicatrizou em parte porque quando se concedeu a anistia, ela foi ampla, geral e restrita. Ou seja, tão anistiado foi o que torturava como o que foi torturado. E isso criou uma ideia dentro do nosso país de que a nossa ditadura não foi tão repressiva como foi, por exemplo, a do Chile ou da Argentina. As coisas não são assim. Na verdade, houve sim todo esse processo que é muito bem especificado pela Comissão da Verdade. Provavelmente, ela não teve acesso a todos os seus documentos. Ou seja, os números só comprovam o que eles conseguiram de forma concreta evidenciar. Ou seja, isto aconteceu. Mas nós temos certeza absoluta de que muitos dos episódios que aconteceram não estão registrados dentro da Comissão da Verdade. De tal forma que esse ato da Comissão da Verdade serve para trazer à tona uma situação que tem que ser resolvida juridicamente. Ou seja, quem é punido ou quem deve ser punido é aquele que infringiu a lei, é aquele que não respeitou as normas que estão contidas dentro dos princípios fundamentais dos direitos humanos, da nossa Constituição atual. Porque sem essa ferida fechada, nós sempre vamos ter essa lembrança, vamos ter essa dúvida de que ainda permanecem situações injustas. E isso é muito ruim para o país, inclusive internacionalmente. Porque lá fora aparecem documentos que comprovam essa conexão do regime autoritário com a repressão. Enquanto isso, nós aqui estamos pensando que isso já faz parte do passado e só lembramos aquilo que nos interessa. Na verdade, a gente não aborda em profundidade aquilo que seria o que aconteceu desde 1964 até 1975. Recentemente, os Estados Unidos divulgaram dados, já no período de reabertura, a repressão, no momento que não se imaginava mais que ela ocorria. Exatamente. O que acabou impactando de uma forma, vamos dizer assim, muito surpreendente, inclusive para os membros da Comissão da Verdade, que chegaram a falar isso nos jornais publicamente, é a temporalidade. Ou seja, se calculava que a repressão teria acontecido em determinados momentos, do governo Silva, Médici, mas não que teria chegado ao governo Geisel, por conta da ideia da abertura que se atribui ao governo Geisel Figueiredo como sendo responsáveis pelo fim do modelo militar. No entanto, e aí entra isso que nós tínhamos comentado agora, ela continua acontecendo, ou seja, os grupos que praticavam continuaram impunes, tiveram liberdade total para agir dentro desse momento, e só depois do atentado do Rio Centro e outros episódios que tiveram intervenção, inclusive da Igreja Católica para defender os direitos humanos, é que, de fato, começou, de alguma forma, a retroceder essa questão. Mas, provavelmente, na hora que nós tivermos acesso a toda a documentação que está, principalmente nos Estados Unidos, nós vamos ter ainda bastante mais surpresas. Professor, como você avalia a cobertura da mídia sobre esses pedidos recentes de intervenção militar aqui no país? Muito parcial, de uma forma geral, muito superficial, inclusive apenas dizendo, nem sequer investigando, e, de alguma forma, procurando entender o que foi aquilo, ou seja, é uma superficialidade que incomoda muito, porque é um simplismo que, de alguma forma, representa a falta de conhecimento do que foi esse período de 64. E as pessoas, por sua vez, ficam também na superficialidade, pensando que a chegada dos militares soluciona os problemas. Eu costumo falar o seguinte, veja, nós tivemos a intervenção militar no Rio de Janeiro, a violência diminuiu, muito pelo contrário, os números estão provando que aumentou. Logo, não é por esse caminho que nós devemos seguir. E a imprensa, de uma forma geral, a grande imprensa comercial, a que vende mais jornais, a que tem mais influência, passa batido em cima dessa questão. Nem sequer toca, como está sendo tocado aqui, um tema tão relevante para o país, que serve para que as pessoas entendam que não adianta pedir o que não pode acontecer, porque, pela Constituição, está proibido que os militares assumam o comando do país. E eles mesmos, os mais conscientes, não querem assumir o país. A situação que está, não interessa para eles. Professor, para a gente encerrar, de que forma esses pedidos podem influenciar nas eleições deste ano? Com toda certeza, como eu desejo, que se manifesta publicamente, e que representa vários segmentos da população, os candidatos mais conservadores vão apelar para esse tipo de propaganda, na qual se fala que, se ele for eleito, será um militar que tomar conta da segurança, enfim, e assim por diante. Então, é o momento de as pessoas tomarem muito cuidado com esse tipo de propaganda que é feita via política, porque é um discurso que é só eleitoral. Depois, de fato, ele não vai se concretizar. E no discurso eleitoral cabe tudo, inclusive essa mentira de pensar que, com a intervenção ao regime militar, nós vamos ter a solução do país. Portanto, eu diria o seguinte, um dos princípios para não votar em um candidato é aquele que diz que vai trazer os militares para a política. Tá certo. Professor, muito obrigada por essa reflexão hoje aqui com a gente. É um prazer imenso estar aqui com você sempre. Bom, e o Nesp Notícias fica por aqui. Para você, um bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau! 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 Tchau!